Está a mudar a imagem dos selos do Morro da Velha. Vemos os corvos e as vias secundárias e terciárias da vila a serem intervencionadas num processo de recelagem. São 3 quilômetros de intervenção num trabalho que, em princípio, deverá ficar concluído em abril próximo. Vai proporcionar uma melhor mobilidade e acessibilidade, proporcionando, assim, melhores condições de circulação para os nossos munícipes e para quem nos visita. Esta rua está com o trabalho de terraplanagem que concerna com o trabalho da recelagem nas ruas da classe A e B. Esta rua, praticamente, é a classe C, que somente está a fazer o trabalho de terraplanagem. Os automobilistas e os habitantes do selos estão satisfeitos com todo este trabalho. Vai estar tudo bem. Houve tantos empreiteiros, houve tantas obras para, portanto, proceder à reciclagem em causa, mas, desta vez, acreditamos que será um trabalho bem sucedido. O PIN está com nove projetos aprovados no selos, sendo que oito já estão em execução. A construção de duas escolas, uma está prestes a terminar. Nós, praticamente, fomos, aqui na província do Conza Sul, fomos um exemplo porque temos a escola com quadra polidesportiva. As duas escolas construídas, que estão a ser construídas, ainda não terminadas, com quadra polidesportiva. Temos a reciclagem e temos também a operacionalização dos serviços de saúde, operacionalização dos serviços de saneamento básico. A expansão da água, não temos água ainda com muita qualidade, mas estamos a trabalhar para que a água chegue aos seus moradores. O CELES tem uma escassez de escolas de construção definitiva. A maioria que temos são provisórias. Logo, ao surgir estas duas escolas no âmbito do PIN, terão um grande avanço, porque isso vai tirar, fora do sistema de ensino, cerca de 1.260 alunos. Estes são os resultados do PIN, no município do CELES, província do Kwanzaa Sul, com uma população estimada em mais de 200 mil habitantes.